A adolescente leva centenas de estudantes a Cristo Deus me chamou Ele começou seu próprio ministério na escola aos 16 anos Quando você tem 16 anos e quer alcançar seus amigos com o evangelho, o que você faz? Jordan Whitten decidiu organizar um evento evangelístico focado em estudantes que atraiu 750 alunos Impressionante! Onde em 75 aceitaram a Cristo Ele estava terminando o ensino médio em Harrison, Kansas Onde hoje com 19 anos é fundador da How to Life, Como Viver a Vida Um movimento dirigido por estudantes que realizou 14 eventos evangelísticos em 5 estados americanos E planeja alcançar 12 estados ainda este ano Glória a Deus! Espero que não seja muito moderno, né? Em 2014, White Time disse que sabia que o Senhor estava falando para que ele compartilhasse o evangelho com outros estudantes do ensino médio Deus me chamou, bem claro, quis desejar fazer algo mais, afirmou Ele é unido com cinco de seus melhores amigos da sala da sua casa, Jordan fundou a How to Life E logo eles começaram a planejar o primeiro evento evangelístico em março de 2015 no próximo North Arkansas College Ele viu uma visão que se concretizar Desde o início explica o jovem o foco era, os estudantes, sua equipe reorganizou, como seria a adoração e as enquetes de teatro, testemunhos e breves apresentação do evangelho Amém